Se uma perda vai com o baço, o Pepeu, o barra no boi, o barra no boi, aproveita ele, veio na bola, agora inverteu a roda, a bola Pepeu, o barra na conta, deixa eu pular, que é o barra aí. Faz o serviço de casa ao menino de nova independência. E aí o conhecido Pepeu, a roda de nova independência, realmente faz o trabalho, faz a partideira, consegue parar os oito segundos, vai ser avaliado pelo professor Mauro Brosco.